Senhor Presidente, Deputado Otelino, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, Jornalistas, Galeria, aqueles que nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Senhor Presidente, eu queria fazer um apelo à mesa e a todos os deputados desta Casa. Qual é o papel do Poder Legislativo? Elaborar leis e fiscalização. Então isso é inerente ao Poder Legislativo. No momento em que esta Casa nega essa prerrogativa, ela está negando o próprio poder. Um simples pedido de informação ao secretário de Educação, Felipe Camarão, que é um jovem preparado, competente, se negar esse pedido de informação, é negar as prerrogativas da própria Assembleia. É diminuir cada deputado dessa Casa. E nós estamos sendo mais gestais do que o próprio rei. Porque nós estamos negando o requerimento, o secretário vem aqui, se propõe a vir aqui e entregar toda a documentação. Não faz sentido. Eu faço um apelo à mesa e a todos os deputados, que é um requerimento, é fortalecer o Legislativo, é fortalecer cada um de nós. Aqui não tem nenhuma ofensa a ninguém. As informações já estão aqui, pelo menos informalmente. Então vamos fortalecer o Legislativo, vamos fortalecer o mandato de cada um de nós e vamos autorizar esse requerimento que o secretário, o Felipe, já esteve aqui, com certeza já está as informações aqui, ele oficializa e não tem nada de mais. Eu faço esse apelo, porque isso não diz respeito a ser posição, a oposição à situação, diz respeito ao mandato de deputado que é de todos nós. E nas informações que foram entregues, realmente todo o governo tem o interesse de fazer propaganda, de divulgar aquilo que foi feito. E muitas vezes nesse afã, chegam informações distorcidas que geram graves distorções. Eu vejo aqui na própria informação do secretário Felipe Camarão, o governo informou que reconstruiu e reformou mais de 570 escolas. Na própria informação do deputado, talvez futuro deputado, Felipe Camarão, grande técnico, que gosto muito dele, da família dele, ele informa que 523 intervenções realizadas são manutenção. Quer dizer, da propaganda do governo, de mais de 500 escolas que foram reconstruídas e reformadas, segundo o secretário Felipe Camarão, 523 são manutenção, deputado Anílio. O que é manutenção na licitação, e todo mundo sabe, manutenção é consertar uma goteira, é consertar um trinco, consertar uma porta, pintar uma parede, manutenção não é reforma nem reconstrução. Isso é o dia a dia de toda a Secretaria de Educação. E eu invoco aqui o deputado César Pires, que tem pessoas que gostam do César e outras que nem tanto. Eu gosto do deputado César Pires, mas ninguém nega a sua competência, a sua capacidade. Um homem intelectual foi secretário de Educação, e não só como gestor, mas passou a vida toda ensinando, foi reitor da universidade. Foi o que ele fez na educação. Além de formular políticas educacionais, é obrigação de todo dia recuperar uma escola, é uma porta que cai, é uma goteira que tem. Isso é obrigação, é o dia a dia. Muitas vezes, pessoas ainda não ocuparam cargos públicos e vê uma reforma como uma grande obra. É importante, mas tem que se acostumar com o dia a dia, talvez até a inexperiência. Mas manutenção é o dia a dia de uma secretaria, reforma é o dia a dia de uma secretaria. E a própria informação do secretário é, de certa forma, desdiz a propaganda do governo, que diz que reformou e reconstruiu 500 e tantas escolas. O secretário diz que 523 foi manutenção. Manutenção é de fácil entendimento, tanto na lei de licitação como no dicionário do Aurelio. Manutenção são pequenos serviços que são feitos para recuperação. Então, é questão da propaganda, a gente tem que filtrar as informações que chegam, entender corretamente para poder divulgar corretamente. Aqui tem outras informações relevantes. Construções de escola de ensino médio, ótimo. É importante, escola de ensino integral é importante, consta aqui no relatório e são feitos importantes. Agora, dizer que manutenção é reconstrução de escola e reforma de escola, jamais. E da propaganda do governo de 530, 523 foi manutenção. É troca de trinco, é ajeitar goteira no telhado, é pintar uma parede. Então, são informações distorcidas. E tanto a reforma como a manutenção faz parte do dia a dia de uma secretaria de educação. Eu invoco aqui o testemunho do deputado César Pires. Eu queria, presidente Otelino, a excelência que tem sido democrata, tem conduzido essa casa de maneira correta e imparcial no carro de presidente, que nós mantenhamos aqui a nossa prerrogativa, tanto de deputado de oposição como de situação, mas a prerrogativa, nós como deputado, de poder ter informações. Porque não só deputado hoje em dia, qualquer cidadão baseado na lei de informação pode solicitar qualquer documento, se não for dado para entrar na justiça. No momento que a gente não aprova um requerimento desse, nós estamos diminuindo a assembleia e o mandato de cada um de nós. Muito obrigado.